Seja bem vindo a esse vídeo, aqui é Marcelino Araújo do canal Marketing Multinível, Renda Extra e Marketing Digital Seja bem vindo a esse vídeo, como prometi no último vídeo estarei gravando uma série de vídeos curtos, vídeos bem pequenos como este aqui falando sobre Marketing Multinível, pois muito bem, esse aqui é o segundo vídeo da série e eu vou lhe falar qual o primeiro passo, o que você tem que fazer depois que você se associa a uma empresa do Marketing Multinível tá certo? Se você já faz parte de qualquer empresa de Marketing Multinível, então siga a dica, se não, vá na descrição deste vídeo clique no link, conheça a melhor oportunidade de negócio para o ano 2017, para você trabalhar e ganhar dinheiro com Marketing Multinível conheça a oportunidade e se quiser faça seu cadastro, seja muito bem vindo à equipe Muito bem, o primeiro passo do Marketing Multinível depois de estar associado a uma empresa é criar sua lista de contatos hoje nós usamos a internet, as redes sociais, as mídias sociais para divulgar nosso negócio mas a lista de contatos que tem que ser manual, onde você pega um caderno ou uma folha em branco e escreve o nome das pessoas que você conhece e adota, por exemplo, o telefone, certo? esse é o primeiro passo no Marketing Multinível, é fazer a lista de contatos portanto, não procrastine, pegue o papel, pegue a caneta e anote os nomes, o máximo de nomes que você puder no mínimo de 30 nomes com nome e telefone, isso já é o suficiente, faça a sua lista de contatos este é o primeiro passo na atividade de Marketing Multinível, ok? então, volte sempre e acompanhe aqui as dicas de Marketing Multinível neste canal aqui foi Marcelino Araújo, um forte abraço, sucesso e tchau! tchau! tchau!